E aí, pessoal, vamos falar aqui do filme Speak to Me. Eu gostei bastante, eu, na verdade, tava achando, assim, que ia ser aqueles filmes bem, bem, né, ultrapassados, que já tá super maçante, mas, querendo ou não, assim, foi um filme agradável, gostei, até tô com uma musiquinha que tá lá viralizada no TikTok, que é La Fool, eu acho que é essa música, da Edith Piaf, que fizeram um remix, óbvio, né, mas, assim, eu achei interessante, achei um pouco mais original do que outros filmes que a gente tá vendo por aí, então, querendo ou não, foi legal.